Oh quão seco eu andei E perdido faquei Longe, longe do meu Salvador Mas da glória desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe-nos Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meus pecados em mim Mas um dia senti Meus pecados em mim O castigo da lei O castigo da lei Mas depressa fugi Em Jesus me escondi E refúgio seguro nele achei Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Oh que grande prazer Inundou o meu ser Conhecendo este tão grande amor Que levou Que levou meu Jesus Que levou meu Jesus Ao sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu me alegro 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 Eu me alegro